Salve, salve, galera do Balaio! Hoje o nosso bate-papo é com o cantor, o compositor, o sambista, Mará do Pandeiro. E aí, Mará! Que prazer, meu amigo! Tudo bem? Ótimo, graças a Deus, tudo ótimo, prazer estar aqui. Admiro o seu trabalho, muito sucesso na caminhada aí. Opa, pra nós todos! Eu vou te agradecer também essa oportunidade e essa disponibilidade de levar esse bate-papo com o Balaio. Sim, foi um prazer, sucesso! Vamos lá! Mara, a primeira curiosidade nossa é de como que veio a paixão pela música, mais precisamente pelo samba? Minha família é bem musical, meu pai tem um gosto bem apurado, assim, bem refinado. E eu escutava Tom, Vinícius, Emílio Santiago, mas sempre tinha o fundo de quintal, o Zeca também que ali, tava sempre ali rolando aos domingos, sabe? E acabou que eu fui criando esse amor, fui criando esse amor, um afeto pelo gênero. Quando eu assustei, eu tava na fase de 10 pra 11 anos, bem indeciso nessa parada musical. E aí eu me despertou esse amor total pelo samba, comecei a dar umas batucadas, a pegar o pandeiro, daí o meu primeiro pandeiro quando eu tinha 11, mais ou menos nessa fase. Aí comecei muito com o fundo de quintal, o Zeca, entre outros, e aí foi. Jorge, Arlindo, e acabou que proliferou o amor. Pronto, aí foi. Aí foi. Bom, então, você falou do instrumento pandeiro, a curiosidade, o seu nome artístico foi daí, o primeiro instrumento? Não, na verdade, não. O meu primeiro instrumento, eu comecei com o repique de mão, mas o pandeiro, ele tava associado ali, eu queria batucar de alguma maneira. Comecei tocando o repique, mas o pandeiro eu me destaquei porque, como eu estava no Magnatas, e eu tocava o pandeiro no Magnatas, as pessoas falavam, o Mará do pandeiro, o Magnatas no samba, o Mará do pandeiro, associou, foi por esse fator. Não teve nos primórdios, assim, foi mais ou menos isso. Então, é um artístico verdadeiro da época do Magnatas, né? É, um artístico do Magnatas. Eu sempre fui o Mará, como é um período de infância, mas no Magnatas, eu me tornei o Mará do pandeiro. Beleza, é isso. Falando do Magnatas, você atuou no Magnatas por 11 anos, né? É, não chegou, deu 10 anos e meio, mais ou menos. Como que foi essa época desse trabalho? Uma escola, uma escola total, assim. Um aprendizado, eu era muito fã do grupo. E curtia, ia atrás, ficava atrás de pilastras e tal, curtindo, muito fã. Aí eu tive a oportunidade, o sonho de participar, integrar quase 11 anos aí o time. E tocado lá de ídolos, do meu padrinho musical, que é o Mestre Pedro, um forte abraço pra família. E eu fiquei, durante esse período, de muito aprendizado, uma grande escola pra mim. Você já chegou a atuar como compositor no Magnatas ou não? Não. Ou só instrumentista? Como Magnatas, o Magnatas eu interpretava algumas coisas, mas como compositor não. Instrumentista e intérprete mesmo. Você chegou a fazer vocais no grupo? Sim, sim. Nossa, sim. Bom, e depois do Magnatas, você atuou no teu grupo, o Ritmia, né? Sim, o Ritmia... Como é esse projeto? É um projeto associado a um ex-tecnante do Magnatas também, que é o Luizinho Nuncavá. E nós criamos um projeto pra abranger um pouco mais, fugir um pouco mais do que eu trabalhava. O Ritmia a gente faz uma parada um pouco mais contemporânea, associada a outros músicos também, que tem uma levada muito urbana, mas que preocupam em fazer boa música. A gente quis fazer um time reduzido e fazer um projeto. pra se encontrar ocasional e tocar algumas coisas, e acabou que a coisa fluiu. Mas como eu tinha pretensão da saída do Magnatas em constituir a minha carreira sol, já era uma pretensão antiga, outros integrantes do Ritmia também já tinham essa pretensão. Então acabou que é um projeto paralelo a tudo que a gente tem, assim, a minha carreira, etc., mas é uma coisa que tá viva e tá bem legal. Então anda paralelo com a sua carreira sol. Anda paralelo com o sol, exatamente. Eu não digo prioritário, mas ele tá ali, sempre que podemos a gente concilia as coisas e o Ritmia ele fica ativo ainda. Por isso que ele não extermina, porque ele não tem essa... a gente não tá focado. Não tem um bom compromisso certo. Não é focado, assim, eu digo, o foco, nós temos o foco também de levar a nossa música com o Ritmia, em contrapartida, cada um já tem também o seu trabalho, que tá aos poucos se consolidando, então a gente prioriza essas outras coisas, mas o Ritmia tá bem nativo, e abraço a minha família para o Ritmia. Bom, vou te fazer uma pergunta, assim, que costuma ser meio difícil. Pois não. Já são mais de 15 anos de carreira. Você já atuou, já trabalhou com vários artistas renomados. Sim, sim. Se fosse pra destacar uma dessas participações, você conseguiria destacar algum? Não precisa necessariamente o mais importante, mas o que te mais tocou. É possível destacar alguma coisa? É um pouco complexa essa pergunta, eu tenho grandes ídolos e parceirias musicais, mas eu seria injusto se eu citasse um. Eu tenho inesquecíveis participações com Monarco, com... Eu trabalhei com Aline, Fernando Bento, com o Irmão Amado, Fabinho do Terreiro, com Revelação, poxa, o Moisés Marques, que é uma pessoa que eu sou fã, que dividiu comigo uma faixa do meu CD. É tantos que eu prefiro não exaltar algum, porque eu seria injusto. É claro que a gente deixava a gente fora, né? É, é. A memória falha. Graças a Deus eu tive parcerias felizes durante esse percurso aí. Muito bem. Bom, vamos falar dessa carreira só? Pois não. Bom, o primeiro é o Viver para Sambar e Samba para Viver, né? De 2014. Isso. Isso é um trecho de uma música de um grande amigo, um irmão que se chama Betinho Moreno, juntamente com o Italo Batista. Eles compuseram a primeira música que se chama Força Maior. E Vivo para Sambar e Samba para Viver é o refrão da música. Então eu intitulei o CD em homenagem a ele, que é um irmão que eu amo muito, uma referência musical, e porque me marcou. Aí é intitulado Vivo para Sambar e Samba para Viver, o primeiro EP. É de 2014? 2014, produção de Tiago Delegado, referência. Um abraço, Tiago. Te adoro. E com grandes músicos daqui, o Fernando, a Marina Gomes, uma galera bem legal que participou, o Fabiano Terreiro, o Ricardo Barrão. E são composições autorais, até parcerias? Composições de músicos mineiros, lá do Raízes, que eu sou completamente fã, Fabinho do Terreiro, Ricardo Barrão, Cabral, Betinho Moreno, Italo Batista e Caxinha de Fósforo, Maria do Rosário, que chama Na Roda de Samba, mas se popularizou como Caxinha de Fósforo, que está bem legal, ele rodando por aí. Muito bom. Bom, e você já engatou o jogo no ano seguinte já, o Vários Dons, né? O seu segundo Vários Dons. O Vários Dons é outro grande compositor, Evandro Mello, que eu sonhava em gravar essa canção, eu sempre cantarolava por aqui, e falei, pô, quando eu tiver a próxima oportunidade de viabilizar um trabalho, vai ser Vários Dons. Dito e feito, fiz uma produção bem legal no Rio, com o Misael da Hora, filho do Maestro Hildo, com a participação do Moisés Marques, que foi, assim, bem marcante pra mim. Um ídolo dividindo uma faixa pra mim de um outro ídolo, que é o Evandro, então foi bem, muito legal, assim. E Clássico Balé, que é outra também que integra o Délucas e Melão, que eu trabalhei a música durante um bom período, e foram as duas que mais marcaram no EP2, que é o Vários Dons. O Clássico Balé a gente já tem a possibilidade de ter o Délucas aqui no Balá, e o Délucas é maravilhoso. É, acima da média. Um abraço aí, né? Meu ídolo, te adoro, irmão. Referência. Pegaram o Melão, que nesse curto espaço de tempo que a gente já tinha feito umas 10, com o Melão e... Uma poeta. Grande poeta, a benção, poeta. Bom, e você tem um DVD também, né? Tem um batuqueiro? Tem um batuqueiro. O batuqueiro, ele é o registro... Olha o Merchan! Ele é o registro de todos os meus clipes que eu gravei durante a minha carreira solo. Então, eu fiz o processo bem editado e tal, e denominei batuqueiro justamente pelo próprio nome, que eu adoro batucar, adoro fazer as minhas coisas. Então, é o registro dos meus clipes. Tem Clássico Balé, tem vários duãos, tem todos, tem todos os meus clipes aqui no DVD batuqueiro. Em breve tá vindo um ao vivo, e vai ser bem bonito também. Bom, já falou, já vim de vontade. Já tem novidade aí na área? Tem novidade. Nos bastidores estamos trabalhando juntamente com os meus patrocinadores, a minha equipe de produção. Tá bem adiantado. Deduz que no segundo semestre era uma novidade audiovisual aí, bem bacana, pra geral. Pode, né? A gente vai trazer o Mará de novo aqui no Balai pra falar do DVD de 2017 aí. Com certeza, com certeza. Que prazer. Mará, mais uma vez, agradeço. Eu agradeço, meu. Esse bate-papo super agradável. Com prazer, com prazer. E a gente pode finalizar com a música? Claro, com certeza. Bom papo, acabe em samba, né? Mais ou menos assim. Ricardo Barrão, Cabral, Fabrinho e Terreiro. Somos sambistas, somos irmãos Com força de expressão Somos artistas da ilusão E para o coração A gente sonhará com uma solução E vai a lutar em busca da razão Vai lutar! É na caixinha de fósforo Mas pode ser na latinha A tua panela é o oposto Dá pra fazer no sambinha É na caixinha de fósforo o Balai Mas pode ser na latinha A tua panela é o oposto Dá pra fazer no sambinha Valeu, Balaiu! Show demais! Valeu! Tamo junto! Sucesso, Balai! Convidar todo mundo aí pra se inscrever No canal do Balai A gente vai deixar as redes sociais Do Mará também na descrição E aquele abraço Maradobandeiro.com.br Tamo junto! Sucesso! Maradobandeiro.com.br Maradobandeiro.com.br